E aí Danfuck SP, solta mais um Mandelão Mandelão Pra todas novinhas safadas Aqui na mente vem maldade Senta na pica, na pica, tu certo? Tenta, senta na pica torta É hoje que tu vai ver Que meu pau é o melhor Vai sentar, sentar, sentar Ela tá de quatro Olhando pra trás Ela, ela tá de quatro Olhando pra trás Cinta, senta desse jeito Cinta, tenta desse jeito Que o céu que me vacina Cai Cai, 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 cai Cacabum, dá na pica Vai na rola menina Cacabum, dá na pica Vai na rola menina Vai na rola menina Engola, engole, engole, se tu diz Quando tá fim de parola na vinha, ele fala que é dos caralhos O L.C. é brabo, mete, sai, voa O G.L. é brabo, mete, sai, voa Esse DJ é brabo, me bota de perna aberta Pente, 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 pente Bola, bucita, Davina, 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 Davina carente Pente, 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 pente Bola, bucita, Davina, carente Pra todas as novinhas safadas Aqui na mente vem maldade Senta na pica, na pica, eu tô certo Tenta, senta na pica, torta Senta na pica, torta É hoje que tu vai ver Que meu pau é o meiota Senta, senta na pica, torta Senta na pica, torta É hoje que tu vai ver Que meu pau é o meiota Vai, senta, 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 senta no pão, tá Vai, senta, 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 senta no pão, tá Ela tá de quatro, olhando pra trás Ela, ela tá de quatro, olhando pra trás Tenta desse jeito, tenta Tenta desse jeito gostoso Que me vacina Cá, 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 cá Se dizer é bravo me botar de perna aberta Pente, 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 pente Bola por cita da vina, da vina, da vina, da vina, da vina carente Pente, 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 pente Bola por cita da vina carente